E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Gessé Prado e nesse vídeo eu vou mostrar o que eu usei para gravar a música Sweet Child O' Mine. Se vocês ainda não conferiram, eu vou deixar no link da descrição. Vamos lá, eu usei uma guitarra Gibson Studio plugada no Amplitube. Tá ok? Aí saiu... Aquele tibre que vocês puderam conferir. Vamos para o Amplitube. Bom pessoal, sem enrolação aí então, eu usei o Warrant Dual Terror como Ampli. Aí nos pedais eu usei esse EQ. Aqui cortei um pouquinho aqui de 200. E usei uma simulação de Tube Screamer para empurrar. Tá ok? Sem mistério algum, né? Aí o cabeçote eu usei esse com quatro falantes. No mic eu usei um 57, que é esse e se eu não me engano esse que é um Ribbon 1, 2, 1. Tá ok? No rack eu usei então um compressor valvulado e um digital delay. Só para ele dar aquele rabinho no final, né? Então, pode ver, ele só dá aquela ambiência, né? Ele não chega a embolar. Isso aí fica meio a gosto, né pessoal? Bom, eu tenho um estúdio de gravação aqui, né? Eu gravo as guitarras tanto pelo Amplitube como pelo Ampli. Eu tenho o Marshall, eu tenho o Fender, né? A grande sacada do Amplitube é vocês pegarem e usarem com uma interface. Eu usei uma Zoom G9 como interface, ela já é valvulada e aí ela fica bem bacana. Tá bom, pessoal? Então, assim, ó, não tem muito mistério, né? Foi esse setzinho aqui que eu usei para gravar a música ali. Tá ok? Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E também deixem seus comentários aí abaixo, para mim saber se eu estou fazendo um conteúdo bacana e se eu estou ajudando vocês de alguma forma. Tá beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.